Clóvis Moura, no livro Sociologia do Negro Brasileiro, tem um capítulo em que ele debate a República dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, que na época ficava no território que corresponde a Pernambuco, depois Pernambuco foi desmembrado e hoje Alagoas. E aí, o Clóvis faz um debate muito interessante sobre vários aspectos, sobre o Quilombo dos Palmares, um debate muito foda, um debate muito qualificado, inclusive, leiam esse livro, Sociologia do Negro Brasileiro, tá aparecendo aqui, ó, vale muito a pena. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que o Clóvis, ele mostra que o Quilombo dos Palmares não tinha fome, que era uma sociedade de abundância, abundância no sentido de que é isso, ninguém tava passando fome, todo mundo tinha alimento, por aí vai, e que você tinha muito mais fartura do que na colônia, na sociedade colonial brasileira, isso por um motivo bem simples e objetivo. A produção agrícola no Brasil colonial era basicamente canha-de-açúcar voltada pra exportação, né? A produção de subsistência era marginalizada na dinâmica da colônia, né? Como diria Caio Prado Júnior, né? O sentido da colonização era empresa de exploração, exportadora voltada pra fora. Então, alimentação era algo muito marginalizado, a produção de subsistência, produção, inclusive, até de utensílios pra própria dinâmica interna da colônia. E Palmares, não. Palmares, eles plantavam visando a sobrevivência dos membros do Quilombo, dividiam o produto da riqueza mais ou menos igualmente, e o que sobrava se fazia comércio, né? Com povoados vizinhos, com cidades vizinhas e por aí vai. Então, note, em Palmares você tinha um nível de produtividade do trabalho na agricultura, um nível de fartura, de abundância, uma alimentação muito melhor do que na colônia, no engenho, no latifúndio colonial. Aliado a isso, como o Palmares desenvolveu toda uma indústria, uma cerâmica, uma produção, porra, pra um lugar cercado, constantemente atacado, muito desenvolvido, muito avançado, também era muito comum no Quilombo dos Palmares, porra, a pessoa se vestia muito melhor, sabe? A pessoa tinha utensílios, tinha aspectos considerados de beleza, por exemplo, tinha um colazinho, tinha um instrumento, tinha um tubante bonito que não tinha no Brasil colônia. Era muito comum, inclusive, pessoas, inclusive até pessoas não negras, embora isso fosse minoria, como mulheres que estavam na prostituição, indígenas, mulatos, irem pro Quilombo dos Palmares querer viver lá porque vivia melhor, porra, comia melhor, tá ligado? Aí o Clóvis faz uma reflexão muito interessante na página 219, né, de Sociologia do Negro Brasileiro, diz Clóvis Moura. De fato, não eram as escaramuças dos negros palmarinos, rápido de escravos ou mulheres que preocupavam o governo, o governo colonial. Pois esse tipo de bandoleirismo era muito comum naquela época, o que determinou, segundo pensamos, a empresa de destruir Palmares foi exatamente o seu exemplo de uma economia alternativa, com um ritmo de produtividade maior do que a colônia, desafiando com isso a ultra-economia escravagista, em confronto com a economia comunitária praticada na República, na República de Palmares. Então note, os senhores de engenho, a metrópole colonial portuguesa, não poderia tolerar a convivência com a forma alternativa de sociedade, com mais igualdade, sem a escravidão colonial dos plantations, em que as pessoas viviam melhor, comiam melhor, se vestiam melhor, tinham liberdade pra praticar seus rituais religiosos, né, as pessoas negras escravizadas e por aí vai. Ou seja, um modelo de sociedade em todo alternativo, na sua estrutura econômica, social, política, estrutura familiar, que mostrava pras pessoas do Brasil Colônia que outro modelo de sociedade era possível. Aí o Clóvis fala assim, ó, bicho, a necessidade de destruir Palmares foi que Palmares concretamente representou um projeto societário alternativo ao Brasil Colônia. O socialismo é algo parecido. Veja, não fez sentido a classe dominante dos países capitalistas tolerarem que um projeto alternativo de sociedade floresça.